Os moradores do bairro buscam uma solução para os antigos problemas que envolvem o calçamento inadequado e principalmente a falta de segurança Segurança nós não temos O que está acontecendo? É o assalto, arrombam as casas como a casa da mãe do Japão Drink ali foi tirada foi tirada a televisão dela, foi tirada a bicicleta do cheiro dela foi tirado um bocado de coisa eles arrombaram, arrancaram a grade da porta e entraram Aqui nós estamos, por enquanto aqui a gente está bem mas entrou à noite a gente já está procurando um lugarzinho para se esconder É, é demais Arrombamentos e também roubo de celular? Demais, demais, demais Aqui é tudo, estou arrastando é tudo Mas as casas do vizinho, aqui, bem do outro lado bem aqui do outro lado ali perto, ali no supiro ali, bem aqui nesse outro comércio, depois desse daqui já foi roubar duas, bem aí, onde é o armazém de vender material, hidráulica, cimento, essas coisas É assim O presidente da associação disse que são inúmeras as solicitações para que os problemas sejam resolvidos pelo Estado ou pelo município Mas as respostas ainda não chegaram à comunidade Há um mês atrás, eu fui vítima na porta da minha casa Eu venho chegando, eles me assaltaram aqui Três mal elementos levaram minha moto, me espancaram me xingaram de todo mundo Aqui é uma parada de ônibus Seis horas da manhã, os estudantes, os trabalhadores pegam ônibus bem aqui Só que eles estão pegando ônibus do outro lado porque eles estão assaltando de dia Levo o aparelho de celular Se for moto, eles levam moto Em todo lugar tem bandido Nós temos a mercê dos bandidos aqui em Todos e Santos